Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai aprender como é que a gente pode fazer uma outra raça de cachorro Vamos fazer um Shao Shao, aquele cachorro que muita gente pensa que é chinês, mas esse cachorro veio da Mongólia Olha só, ele é bem bonitinho porque ele é bem peludo e ele parece até um leão Que a gente vai usar aqui tudo dele pra ele ficar bem gordinho assim É porque ele não é gordinho, é por causa do pelo dele Como ele é um cachorro peludo, eu vou usar aqui uma outra coisa que eu vou usar algodão E vocês veem o Shao Shao sempre claro, caramelo e alaranjado Então o que eu vou fazer, eu não vou deixar ele branco, eu vou colar o algodão e eu vou usar essa tinta aqui Essa tinta aqui que eu não preciso nem comprar que já vem a tinta junto, olha E o que eu vou fazer aí, eu vou molhar ela e vou pintar o algodão Eu molho o pincel e aí eu coloco bem aqui, assim, aí depois eu pinto o algodão Só não vou fazer isso agora porque eu vou mostrar no vídeo, começando aqui E aí tá tudo aqui como é que o Shao Shao vai ficar E ele também não tem a cauda, porque como a cauda dele é muito encostada nele E aí não deu pra fazer a cauda aqui, então é o que eu vou fazer, eu vou recortar a cauda e fazer aqui Ela vai ficar peluda de algodão, tudo nele vai ser algodão Por isso que ele tá branquinho assim, porque eu vou pintar o algodão dele de alaranjado Então, já vou lhe pedindo que já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho E por favor, divulgue bastante, porque eu tenho uma grande surpresa, viu pessoal Depois de chegar até mil inscritos, que eu vou fazer o Tiranossauro Rex Então, vamos começar Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex Tiranossauro Rex A CIDADE NO BRASIL 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 E aqui eu usei E depois que secou eu usei lápis marrom aqui pra pintar mais porque como eu só tinha cor alaranjada aqui eu usei algumas partes pra pintar de lápis aqui eu recortei e fiz esses olhos aqui pra ele ficar bem clarinho porque essa parte do tchau-tchau-tchau-tchau tem uma parte clara aqui e é isso aí meus amigos gostaram do tchau-tchau se você gostou deixe seu like se inscreva no canal e não se esqueçam porque todas as semanas eu vou trazer mais vídeos pra vocês Tchau meus amigos Até a próxima!